Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai ensinar a fazer essa casca de ovo cravejado de Kit Kat. Pessoal, muito simples. A gente vai ensinar o passo a passo. Assistam se vocês querem aprender. E se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o like. Aproveitem e já se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Pessoal, agora para a montagem do nosso ovo de Kit Kat cravejado, a gente vai utilizar três barrinhas de Kit Kat. Vou abrir aqui e vou mostrar como a gente vai recortar. A gente vai separar aqui as barrinhas. E aqui pessoal, a gente vai cortar em pequenos pedaços. Mais ou menos assim pessoal, tá? E vou me separando aqui e colocando no pratinho. Então agora a gente vai colocar os Kit Kat. Pessoal, a gente está utilizando uma banda de ovo de 175 gramas. A gente já ensinou a fazer essa banda com uma temperagem simples sem uso de termômetro. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo e nos cards. O vídeo mostrando como que faz, tá? Essa banda e a temperagem simples, tá? Agora pessoal, muito cuidado. Na hora de pegar o ovo, a gente colocou sem querer o dedo aqui e ficou marcada as digitais. Mas não tem problema porque não vai ficar aparente essa casca do ovo. Agora pessoal, vou mostrar como a gente vai colocar. A gente vai começar a colar por cima. Então, está vendo que aqui tem a casquinha de wafer? Não fica legal pessoal. Então a gente, vou pegar com a espátula. Vocês vêm e selam o Kit Kat desse jeito. E aqui a parte de baixo, vocês passam um pouco de chocolate. Um a um, tá? E vem e cola. Não esqueçam de selar. Pessoal, uma dica. Vou mostrar aqui. A gente vai deixar duas barrinhas de Kit Kat. Porque se precisar cortar algum tamanho exato para encaixar na casca do ovo, a gente já tem separado. Então corta um pouco, deixa umas duas. Então pessoal, vou mostrar de novo. Vem e sela o Kit Kat. E em seguida passa embaixo um pouco de chocolate. E vem colando. Não precisa ficar perfeito, totalmente alinhado. Isso também não fica bonito. Pode ficar tudo meio aleatório. Pessoal, aí a gente vai vir fazendo esse trabalho. Um a um. Então eu vou fazendo aqui. Quando estiver chegando no final, eu mostro para vocês como está ficando. Pessoal, está aqui como ficou o nosso ovo. A gente não terminou. A gente levou ele para dar uma gelada. Deixamos um pouco na geladeira. Vou mostrar para vocês aqui na lateral. que está descoberto e não tem como colocar com ele no prato. Agora a gente vai utilizar uma luva. E aquilo, pessoal, sobrou esse restinho aqui de Kit Kat meio quebrado. A gente não vai utilizar. E aqui a gente vai cortar de acordo com o tamanho que está faltando lá. Tá bom, pessoal? Então, com a ajuda da luva, a gente vai segurando assim e vamos colando. Tá bom? Vou mostrar para vocês. Simples como estava fazendo antes, pessoal. Vem, passa o Kit Kat aqui. Faz a selagem do Kit Kat aqui. E depois passa a chocolate aqui embaixo. Segura o ovo e cola aonde está faltando. Tá bom? Desse jeito. Então, agora é com a luva assim. Se vocês não tiverem, aí vai precisar pegar direto na mão. Mas aí corre o risco de vocês marcarem o Kit Kat. E a gente vai colar nos lugares que ficaram faltando. Tudo bem? Pessoal, olha aqui. Nós terminamos o ovo, tá? Fizemos todo o acabamento aqui nas laterais. Tá vendo? Olha que bonito que ficou. Pessoal, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Agora, vocês têm várias opções para trabalhar com ele, tá bom? Vocês podem fazer a segunda banda, tá? De Kit Kat e rechear ele, tá bom? O ovo. Pode ser com mousse que está muito em alta, tá? Colocar o mousse de leite com Nutella também. Fica muito bom. Pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder todos. Se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. E até o próximo vídeo.